E agora entrando no nosso último bloco com você aqui na nossa TV Galega, programa Mulheres sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E o nosso assunto agora colocado em evidência envolve o mercado de trabalho, envolve a capacitação profissional e envolve dois grandes eventos agendados para o mês de agosto. O meu convidado, Adriano Albano, membro da Comissão do Núcleo de Educação e Desenvolvimento Profissional da CIB, que é a Associação Empresarial aqui de Blumenau. Adriano, seja muito bem-vindo à TV Galega. Muito obrigado. Olá a todos os telespectadores. Denise, faz tempo que a gente até não se encontra aí. É um prazer estar aqui. Que bom. E para trazer então detalhes sobre a terceira feira de qualificação profissional FEDUCA e agora o feirão de empregos aqui em Blumenau. E quando falamos da FEDUCA, Adriano, é bom aqui mencionar que você foi o idealizador. Lá no início começou com o teu envolvimento e agora a tua experiência vem para a terceira edição também. É. Eu comecei a participar do Núcleo de Educação da CIB e quando comecei a participar tinha uma expectativa de projetos. Imaginando, poxa, a CIB com todo o trabalho realmente para a região em termos de projetos. Vou começar a participar do Núcleo de Educação e vou ver que projetos estão sendo realizados. E estavam sendo feitas muitas coisas para o próprio grupo. E que projetos interessantes e tal. E eu dei uma ideia, gente, por que a gente não faz uma feira até para promover? Porque eram várias instituições de ensino presentes. E eu falei, poxa, por que a gente não estimula mais isso? E aí isso teve que ser, aos poucos, sendo amadurecido com a equipe. Um tempo depois eu assumi como presidente do Núcleo. E aí foi a ocasião que eu falei, poxa, gente, vamos reforçar essa ideia desse projeto. E aí sim o pessoal comprou a ideia e claro, em conjunto, nós trabalhamos para realizar a primeira FEDUCA. Não foi fácil, porque a gente não faz eventos, né? Mas a gente tinha uma grande vontade realmente de levar e de incentivar a educação, a formação profissional. E nos reunimos, fizemos a primeira FEDUCA, inclusive na Vila Germânica. Fizemos em parceria com a promotora de eventos. E conseguimos sim realizar. Depois fizemos uma segunda versão aí em shopping, uma versão um pouco menor. E agora a gente reuniu aí uma equipe ainda mais profissional. O pessoal ali dessa comissão aí teve uma série de ideias novas também. E a gente conseguiu viabilizar, então, a terceira versão dessa feira. Muito mais forte do que foi a primeira. E garantindo realmente um grande público para essa feira. Parque Vila Germânica, local do encontro, dias 11 e 12 de agosto, dia 13. É Dia dos Pais, então já faz essa referência, Véspera do Dia dos Pais, nesse caso sexta e sábado, a realização desses dois eventos. E como eles serão realizados? Como é que eles serão colocados em prática e ao mesmo tempo para quem eles se destinam? Isso, a gente tem alguns públicos. Quando a gente fala de educação profissional, a gente pensa, primeiro, no estudante do ensino médio. Então, a gente conseguiu viabilizar 30 ônibus que possam ir até esses estudantes do ensino médio, das escolas públicas e trazer esses alunos. Fizemos em parceria com a coordenadora regional de educação e estamos trazendo esses alunos. Esse é o primeiro grande público. Segundo grande público, nós conseguimos trazer todas as associações empresariais do município, a CIB, a AMP, o CDL, também o SEBRAE, a BRH, o CIMEB, também um sindicato muito forte na região, a ACAT e a Bluesoft. Ou seja, todas entidades que representam os seus segmentos e apresentam as entidades empresariais para trazer as pessoas das empresas. Sejam os empresários que precisam, sim, sempre dessa questão da qualificação, porque dentro do seu mercado você precisa ser sempre a melhor opção. E os seus colaboradores também, porque a formação, quando a gente fala de formação profissional, não é só para aquele aluno, para aquele que está terminando o ensino médio, é para aquele que está no mercado de trabalho e precisa continuar estudando. A gente tem um conselho do Lifelong Learning que mostra que a gente tem que aprender durante toda a vida. Então, também para esse público. E o terceiro público, a gente conseguiu viabilizar o feirão de empregos junto com a FEDUCA. Isso aí a gente fez em parceria, então, com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Mengarda, que realmente abriu as portas para a gente, inclusive da Vila Germânica. E também com a Secretaria de Turismo, com o Marcelo, para que isso fosse realizado da melhor maneira e trouxesse, porque a última feira, o feirão de empregos, foi realizado em 2015. Já faz um bom tempo, né? Então, a gente, poxa, vamos realizar, o pessoal gostou da ideia e a gente traz aqueles que precisam da oportunidade profissional. E esses também precisam muito da qualificação. Dentro de uma feira de qualificação, então, para esses profissionais, para os alunos de ensino médio, para as empresas e seus profissionais e para a família, do modo geral, né? Porque formação profissional, você tem lá desde os 15 anos até os 80 anos de idade, né? Então, realmente uma feira muito completa para todos esses públicos e com muitos atrativos. Adriana, nessa questão da, realmente, a formação profissional, a capacitação, buscar novos conhecimentos, investir naquele conhecimento que está sendo colocado em evidência, realmente se tem aquela ideia. Quando a gente anuncia um evento, a gente projeta um evento, aí é para o público jovem, para aqueles que estão, de repente, até começando, né? Essa experiência no mercado de trabalho e muito pelo contrário, você já deixou bem claro que não. É para todo mundo, a importância, realmente, muitas vezes, estão ali há muito tempo na mesma empresa, buscando essa capacitação, buscando esse novo oxigênio para o seu conhecimento profissional. Precisa do crescimento, né? Muitas vezes eles se sentem incomodados. Poxa, as pessoas estão crescendo e eu não estou. O que precisa mais, né? Você precisa, realmente, investir em você mesmo, né? E as empresas também. É uma oportunidade das empresas, com as instituições de ensino que estarão lá expondo na feira, que serão em 36 estandes, só de instituições de ensino, fora as empresas que estarão oferecendo oportunidade de empregos, tem a oportunidade, inclusive, de fazer parcerias. As empresas podem fazer parcerias para incentivar os seus colaboradores, inclusive, a estudar. Isso só vai fazer o bem para a empresa. Por isso que, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está envolvida. O que tem a ver, né? Estamos falando de educação. Justamente o desenvolvimento se faz a partir da capacitação. A indústria que precisa muito dessa capacitação. São 846 mil profissionais, até 2025, que a indústria precisa capacitar. E desses 846 mil, 600 mil são pessoas que já estão atuando, ou seja, precisam se reciclar. Então, é uma área que precisa. Por exemplo, a área de TI precisa muito, a nossa região é muito forte, a economia é muito forte, e precisam de profissionais capacitados e não tem. Eu lembro, há muitos anos atrás, a própria prefeitura chamou as instituições de ensino e chamou as empresas de TI. Olha, nós precisamos, as empresas de TI, nós precisamos de profissionais capacitados. Tem vaga e não tem esses profissionais. E as instituições falaram, peraí, eu tenho capacitação e as pessoas não estão se capacitando. Ou seja, é unir forças justamente para incentivar, motivar, para que realmente você invista no estudo, porque tem muitas oportunidades para você, seja então na área de tecnologia, seja na indústria, ou seja em várias áreas mesmo. Dias 11 e 12 de agosto, terceira feira de qualificação profissional a FEDUC e também esse feirão de empregos em Blumenau. No caso, para o público participar, alguma cobrança, inscrições antecipadas? Qual a orientação para quem nos acompanha nesse momento? Inscrição gratuita, pode chegar no momento da feira, a gente vai fazer uma inscrição lá, mas é coisa bem rápida mesmo. Você já entra na feira, sem problema nenhum. A gente vai fazer uma pré-inscrição depois, para facilitar no site também. Vamos abrir isso a partir da próxima semana também, para quem quiser fazer essa pré-inscrição. Antes, se não, é só chegar na feira, entrada gratuito. Vão ter muitos atrativos, a gente está justamente trabalhando para isso mesmo. Para que você não chegue lá, você precisa receber um panfleto de uma instituição de ensino. Não é essa a ideia, é que você vá lá e entenda como se faz uma atividade, como você, inclusive, mexer em, de repente, equipamentos de laboratórios, você mexer com a questão de uma tecnologia, com um robô. É você realmente interagir, ter esses momentos para que você tome gosto pela área que você, de repente, tenha essa pretensão de se formar ou continuar estudando. Então, vai ser muito interessante e vão ter algumas palestras também, alguns eventos. Estamos trabalhando com a possibilidade de ter um hackathon também na feira. Nós estamos amadurecendo essa ideia junto com o próprio Sebrae. Então, até semana que vem a gente deve ter essa novidade e a gente vai contando essas novidades para todo mundo também. E para os gestores, os proprietários, os empreendimentos das empresas que também gostariam de estar presentes? Eu não sei se ainda é possível, por exemplo, fazer alguma parceria com vocês, já se foram fechadas as parcerias? Ou mesmo como visitante, mas sendo um gestor aí, sendo dono do seu próprio negócio? Os estandos, a feira já é um sucesso, foram vendidos todos os espaços, porém, justamente isso que a gente incentiva. Vá na feira, porque as instituições ensinam, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham com essas parcerias. Então, ir na feira, o gestor de RH, ir na empresa, o proprietário de uma empresa, ir lá na feira, para que possa realmente conversar e ver maneiras de você trabalhar projetos, instituições que possam trabalhar projetos dentro, inclusive, da sua empresa. Muitas instituições de ensino têm esses projetos que possam levar até a sua empresa realmente palestras, ações e possam motivar os seus colaboradores. E que possa fazer um convênio com desconto também, isso é bastante importante, que possa de uma maneira subsidiar também a questão do ensino. E que realmente o objetivo de todos seja esse, que todo mundo realmente, de alguma maneira, possa crescer investindo na questão da educação. E a data escolhida, dias 11 e 12, temos ali celebrações em torno do estudante, então que será também um grande foco, um dos focos desses dois eventos, os estudantes. Exatamente, dia 11 de agosto, o primeiro dia da feira, é dia do estudante. Então, é em homenagem ao dia do estudante, e estudante, mais uma vez, você mesmo lembrou, Denise, não é aquele que está terminando o ensino médio. Ah, então, esse que precisa estudar. Estudantes somos todos nós, que precisamos continuar estudando no mundo de hoje, aquilo que você aprendeu há, sei lá, 10 anos atrás, no seu curso superior, talvez nem se use mais. Você precisa estar atualizando. Tem muita gente fazendo um segundo curso superior, fazendo uma pós-graduação, fazendo um curso livre, interagindo com outras pessoas, trocando ideias, tem muitas metodologias que permitem isso, a tecnologia permite, e a tecnologia está inserida na educação para isso, e isso que é bastante legal. Então, é conhecer, inclusive, metodologias diferentes, para que você possa estudar e incentivar essa troca de ideias, essa troca com culturas diferentes, porque quando você está em uma sala de aula aqui em Blumenau, com 30 pessoas, você está com pessoas com a mesma realidade daqui. Se você troca ideias com pessoas do Brasil inteiro, com culturas diferentes, quanto que você aprende e quanto você ensina também dentro daquilo que você conhece. Isso é muito legal. Quando a gente fala em gastronomia, por exemplo, aquilo que a gente sabe fazer no joelho de porco, daqui a pouco você tem um outro cara falando lá do barriado aqui, que é muito próximo aqui no Paraná, que faz barriado, que é isso, poxa, um prato muito legal lá, e de repente você vai falar de um outro prato lá em Belém do Pará, só que troca legal em uma área bem interessante, que com essa diversidade cultural se aprende bastante. Então, várias áreas se permitem dessa forma. Então, essa troca vai ter na feira, e vocês vão ver as possibilidades que realmente você pode fazer entre empresas, entre pessoas, eu acho que vai ser bem rico nesse sentido. Quando a gente fala sobre troca de experiências, também na questão olhar para a idade do estudante, do trabalhador, essas diferentes gerações ao mesmo tempo vivendo o presente, e também aprendendo e ensinando, e sendo respeitado e respeitando também quem está à sua volta, também é uma nova cultura, uma nova construção desse ser humano. É verdade. Hoje o professor não é aquele que, olha, eu sei tudo, você não sabe nada, então me ouça aí, fique quietinho no seu canto. Não, mais uma vez, com a tecnologia, ela faz com que a gente aprenda, a gente troque muitas ideias, e num momento de sala de aula, o professor é o mediador do conhecimento. Então, quando você tem pessoas de culturas diferentes e também de idades diferentes, você contribui com o seu aprendizado também. Eu cito um exemplo de uma aula, vamos lá, uma aula de um curso de gestão de lojas e pontos de vento. Você já é um profissional experiente nessa área, você já trabalhou muito nessa área, e você está fazendo um curso superior ali para ainda aprimorar. E tem uma outra pessoa que está começando. Você imagina um professor falando sobre técnicas de merchandising, que é a questão de exposição de produtos e tal, que é muito legal você estudar isso. De repente você vai dizer o seguinte, olha só, que legal, não há interação, você vai dizer isso aqui eu já usei e ainda usei mais esses recursos. Puxa, que legal, você está aprendendo com um aluno nesse momento. Aquele que realmente tem mais idade e que de repente já usou aquilo, que referenda aquele aprendizado. Essa troca é muito rica, então realmente é para todas as idades mesmo. Para poder finalizar a tua presença conosco aqui na TV Galega, então reforço o convite, orientações a mais para a nossa comunidade se fazer presente, então nos dias 11 e 12, no Parque Vila Germânica, participando da terceira feira de qualificação profissional, a FEDUCA, e esse grande feirão de empregos que promete também movimentar a cidade. Perfeito. Então você que está à procura de uma oportunidade profissional, a nossa feira, ela vai trazer isso. Essas oportunidades são mais de mil vagas sendo oferecidas no feirão de empregos, são várias empresas expondo essas vagas, aproveitando numa mesma feira oportunidades de desenvolvimento profissional com diversas instituições de ensino e desenvolvimento profissional de vários níveis também, não estamos falando só de cursos superiores, são cursos livres, são cursos profissionalizantes, são cursos técnicos, são cursos de idiomas, então são muitas opções dentro da feira. E você que está procurando isso, seja para um primeiro emprego, você que está em uma empresa e que precisa se desenvolver, e todos nós precisamos, a gente tem que parar de estudar só quando a gente morre mesmo, porque aí não tem mais como, porque isso sempre vai fazer o bem para a gente mesmo. Então a feira vai trazer tudo isso para vocês, dia 11 e 12 de agosto, entrada gratuita, não precisa fazer inscrição, é só chegar lá, participar, você vai gostar bastante desse evento. Gostei também da tua presença conosco aqui, esse assunto colocado em evidência, obrigada. Obrigado, muito obrigado. Gente, terminando aqui o nosso encontro de hoje, obrigada para você que esteve do outro lado, recebendo os nossos convidados, acompanhando os assuntos colocados em evidência. Também obrigada aos nossos patrocinadores, principalmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha grande parceira de toda semana aqui na programação da TV Galega. As roupas que eu trago para o nosso programa vêm da loja Maria Tereza Moda Mulher, então vale a pena você também conhecer a loja e ao mesmo tempo se encantar com as novidades, com as peças e com o atendimento nota 10 da equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher. Fique com Deus, tá? Uma próxima oportunidade, mais uma vez juntinhos aqui, através da nossa TV Galega, através do Encontro Mulheres, sempre com você na imagem da cidade. Até uma próxima oportunidade, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho